No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, oito de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Nacional da Cultura. Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Carnê do IPTU começa no Rio a ser encaminhado. Justiça determina a implantação de um ponto eletrônico nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal suspende o bloqueio nas contas de Minas Gerais. Conselho Nacional de Justiça proíba a participação de juízes em conselhos fora do judiciário. Líder norte-coreano, Kim Jong-un, faz visita surpresa à China. Primeiro-ministro francês quer proibir manifestações não autorizadas. Os guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito passam a usar um novo colete refletivo com formato em X adquirido pelo Fundo Especial de Ordem Pública, administrado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. O equipamento de proteção individual faz parte do regulamento dos uniformes da instituição e já havia sido utilizado anteriormente para a atuação e segurança do agente no trânsito da cidade. Foram comprados com recursos do Fundo Especial 2 mil unidades, no valor total de R$ 10.800. O novo modelo substitui o colete verde, que foi utilizado durante cerca de quatro anos e já estava em processo de substituição devido ao desgaste. A lei sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella, que reduz a idade para que alguém seja considerado idoso no Rio de Janeiro, não dá direito a pessoas com menos de 65 anos a gratuidade nos transportes coletivos do município. Conforme esclarecimento da Prefeitura, a lei alinha a legislação local à legislação federal, que regula os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No entanto, existe um artigo disposto na mesma lei federal, estabelecendo que a gratuidade dos transportes coletivos seja garantida somente aos maiores de 65 anos. A medida, já publicada no Diário Oficial dessa segunda, inclui pessoas a partir de 60 anos em leis municipais voltadas para os idosos. Os proprietários de imóveis no município do Rio de Janeiro começam a receber nos próximos dias o carnê do IPTU de 2019. Este ano, a Secretaria de Fazenda do município anunciou um reajuste de 3,86%, calculado com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial do IBGE. O contribuinte que optar pelo pagamento do imposto em cota única garante um desconto de 7% no valor total do carnê. A data de vencimento é o dia 7 de fevereiro, a mesma para a primeira cota. Em caso de extravia do carnê, a segunda via vai estar disponível a partir do dia 21 de janeiro no link iptu.rio.rj.gov.br e nos postos de atendimento da Fazenda. A Justiça Federal concedeu uma liminar determinando a implantação efetiva de ponto eletrônico biométrico em todos os hospitais federais e institutos vinculados ao Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A decisão ainda determina que a União apresente em até 30 dias o cronograma para a implementação da medida. A ação visa evitar fraudes no ponto manual dos funcionários. A Justiça fixou uma multa diária de R$ 5 mil à União em caso de descumprimento. E segundo a apuração da Controladoria Geral da União, houve pagamento de adicional de plantão hospital a médicos que não compareciam ao serviço. Esses profissionais teriam recebido cerca de R$ 50 mil no primeiro semestre de 2017 sem que tivessem trabalhado em plantões nesse período. No Rio de Janeiro, 11 horas e 31 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? No Imperato, às terças-feiras, poetas, leitores e pesquisadores literários se reúnem a partir das 7 da noite para uma oficina experimental de poesia. Com entrada franca, a aula é aberta a todos os interessados e o objetivo é ler, escrever, fazer e pensar poesia. Na programação recreativa constam leitura de antigos e novos poemas, além de trocas de experiências e de informações sobre o momento literário. Outras informações a novos interessados através do telefone 2597-3897. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170, no Meia, zona norte do Rio. A lona cultural municipal Carlos Zéfero, em Anchieta, oferece treinamento de jiu-jitsu para crianças de mais de 7 anos às terças e quintas-feiras. As aulas acontecem às 5 e meia da tarde e são gratuitas. Para outras informações e inscrições, a Secretaria da Lona atende países responsáveis dos interessados de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, na estrada Marechal Alencastro, em frente à estação ferroviária. Assim como a Marvel, a DC Comics vai inserir em todas as histórias e quadrinhos publicadas nesta primeira semana de janeiro, uma homenagem a Stan Lee, que vai preencher uma página inteira das revistas. Apesar de ser reconhecido por seu trabalho na Marvel, Lee trabalhou na DC por um tempo, em 2001, escrevendo a minissérie Just Imagine, onde ele imaginava a própria versão dos heróis da DC em um universo paralelo. Lee faleceu em novembro de 2018. Com inscrições gratuitas, o Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá oferece aulas de ginástica de 9 às 10 da manhã e de forró às 5 às 6 e meia da tarde. As lições acontecem toda segunda-feira. Outros cursos são programados de terça a sábado, em horário pela manhã e à tarde. Um deles é o projeto Leros, Leros e Boleros, que diverte a terceira idade com dançarinos de salão e seresteiros animados à tarde em Jacarepaguá, às terças-feiras, com entrada gratuita. O Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá fica na Rua Barão, número 1180, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 35 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Ministério Público Eleitoral fez um novo pedido de cassação do governador do Tocantins, Mauro Carlesse e do vice Vanderlei Barbosa. O procurador da República, Álvaro Manzano, baseou o pedido no ato que extinguiu mais de 15 mil contratos temporários no dia 1º de janeiro. O MP entendeu que a extinção dos contratos é um indício de que eles nunca foram necessários e foram feitos apenas por questões eleitorais. Este é o segundo pedido de cassação apresentado contra Carlesse. Em dezembro, o mesmo procurador pediu que o governador fosse retirado do cargo por supostas irregularidades durante a eleição suplementar. O governo do Tocantins disse que não cometeu nenhum ato para infringir as leis eleitorais e que está passando por uma reforma administrativa. E o presidente empossado da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que pretende deixar como um legado de sua passagem pelo comando da instituição o desenvolvimento de iniciativas de microcrédito. Segundo ele, as pessoas de baixa renda que querem obter empréstimos esbarram em taxas de juros de mais de 10%. E o novo titular da Caixa apontou como referência de microcrédito no país o Banco do Nordeste e informou que está em diálogo com a instituição. Ele afirmou que o programa de microcrédito não pode passar por agências e tem que ser organizado em medidas com aplicação de muita tecnologia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu o bloqueio de R$ 443 milhões nas contas de Minas Gerais. O ministro atendeu ao pedido liminar feito pelos procuradores do Estado para evitar que o valor seja bloqueado pelo governo federal como garantia em um contrato de empréstimo com o Banco do Brasil. A decisão foi assinada no último dia 4. Ao Supremo, o governo local afirmou que foi notificado pela União para fazer o pagamento da parcela, mas que não foi aberto um processo administrativo, procedimento que seria adequado para reclamar o inadimplente. Com a decisão de Toffoli, o Estado de Minas Gerais também não poderá ser inscrito em cadastro de inadimplentes da administração federal. O Conselho Nacional de Justiça editou uma recomendação para proibir os juízes de participarem de conselhos, comitês ou comissões fora do Poder Judiciário. A norma foi publicada pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins. A medida será aplicada em todo o Brasil, mas foi tomada após o governador do Rio, Wilson Witzel, a anunciar a extinção da Secretaria de Segurança Pública e a criação de um conselho, com participação de representantes do Judiciário, do Ministério Público e das polícias. De acordo com o Corregedor, a Constituição e Lei Orgânica da Magistratura Nacional impedem que os magistrados exerçam outro cargo ou função. 11 horas e 37 minutos Bom dia, Bruna Moura! Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia! O último iPhone da Apple possui recursos de duas câmeras na parte traseira do aparelho. Há especulações de que a empresa deve lançar mais uma novidade em setembro. Uma imagem publicada na Índia aponta que a Apple deverá lançar câmera tripla no próximo celular, no lado esquerdo. Com o sensor, o celular poderia identificar a distância de objetos a partir do tempo em que um sinal de luz leva para chegar até eles e, assim, criar imagem em três dimensões. Falando sobre produtos inclusivos, olha que legal! A multinacional de equipamentos chinesa Huawei criou um aplicativo que permite que pessoas com deficiências visuais transformem expressões faciais em diferentes sons. Este é chamado de Face Emotions e o recurso facilita ao público as relações interpessoais. O programa é baseado na tecnologia de inteligência artificial, em que é capaz de converter sete emoções em sete sons diferentes. Até o momento, o aplicativo só funciona no modelo Huawei Mate 20 Pro, pois o seu processador é projetado com um celular inteligente. Aos interessados por televisores mais bem resolucionados, a Sony anunciou o lançamento do modelo de sua nova televisão. O aparelho com resolução de 8K foi anunciado em um evento em Las Vegas, nos Estados Unidos. A Bravia Master Series Z9G é a primeira Smart TV fabricada pela Sony, sendo 8K. O equipamento possui um conversor que transforma qualquer conteúdo em imagem 8K. Após realizar um estudo que analisava a atividade física e a saúde mental, um grupo de pesquisadores brasileiros, revelou que uma proteína liberada após a realização de desportos, protege os neurônios e facilita a comunicação entre eles. Esse procedimento acaba por favorecer a memória, normalmente a primeira coisa afetada pela Alzheimer. O estudo foi feito com camundongos e o resultado positivo veio após perceber que o próprio cérebro dos animais produz a substância de proteína. E essas foram as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje em 0,3715%. Dólar no câmbio comercial R$ 13,7229 para compra, R$ 13,7242 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2616 para compra e R$ 4,2646 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E inflação de dezembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, confirmou a criação de um projeto de lei para reduzir a maioridade penal para 15 anos em caso de crimes graves. A proposta será apresentada na próxima sessão extraordinária do Congresso, que deve acontecer em fevereiro. Além disso, Bullrich detalhou que a diminuição da idade, a partir da qual um indivíduo responde como adulto perante a lei, está acompanhada de um regime sócio-educativo, que possa impedir que este jovem siga e avance na carreira delitiva. Atualmente, a maioridade penal na Argentina é de 16 anos, e com esse projeto, as pessoas nesta faixa etária responderiam a um processo penal. Já os mais novos responderiam a um processo administrativo. O Peru vai proibir a entrada do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e dos integrantes da cúpula do seu governo no país, bem como suas transferências bancárias e seguindo os acordos do Grupo de Lima. Esse anúncio foi feito pelo chanceler Néstor Polizidio. Ele acrescentou que a medida entrará em vigor imediatamente, e o governo peruano vai entregar esta informação a entidades que tenham a possibilidade de controlar toda a gestão ou as transferências bancárias deste grupo. A decisão é uma das ações concretas que os países do Grupo de Lima acordaram na sexta-feira passada, em repúdio ao segundo mandato de Maduro, que começa na próxima quinta. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegou à estação de Pequim nesta terça-feira para uma visita à China, na qual deve se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping. O encontro foi divulgado pela agência sul-coreana de notícias. A China é um aliado diplomático importante da Coreia do Norte e o principal parceiro comercial de Pyongyang. A visita ocorre em meio aos relatos de avanço nas negociações sobre um segundo encontro entre o líder da Coreia do Norte e o presidente norte-americano, Donald Trump. Segundo a agência norte-coreana de notícias, Kim visita a China a convite do presidente chinês e vai ficar no país até a próxima quinta-feira. E o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou um plano para proibir manifestações não autorizadas, como parte das medidas do governo para tratar de acabar com sete semanas de protestos dos chamados coletes amarelos. O primeiro-ministro anunciou que em breve haverá um reforço das sanções contra agitadores e manifestações não autorizadas. Após os atos de violência ocorridos durante a oitava jornada de protesto dos coletes amarelos no sábado passado e prometeu para os próximos atos um dispositivo de segurança considerável. Essa nova lei aumenta o arsenal repressivo, seguindo o modelo de combate aos hooligans, com a proibição da presença nas manifestações de agitadores identificados, incluindo a criação de um arquivo especial. Poupança fecha 2018 com o melhor resultado em cinco anos. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira que a caderneta de poupança registrou entrada líquida de R$ 14,6 bilhões em dezembro. Este foi o maior ingresso líquido mensal para o mês desde 2017. Em 2018, a poupança registrou captação de R$ 38,2 bilhões, o maior resultado anual desde 2013. Já em dezembro do ano passado, os depósitos superaram os saques em R$ 12,2 bilhões no sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Reportagem Cíntia Moreira. Redes sociais podem agravar a depressão entre meninas. Mais informações você vai ter com o repórter Paulo Henrique Gomes. Adolescentes do sexo feminino apresentam duas vezes mais chances de terem depressão ao utilizar redes sociais do que homens da mesma faixa etária. A conclusão é de um estudo realizado por uma universidade de Londres. Segundo o levantamento, 12% dos usuários considerados moderados e 38% dos que fazem uso intenso das mídias sociais, ou seja, que utilizam as redes sociais por mais de 5 horas por dia, mostraram sinais de depressão mais graves. Uma em cada quatro meninas analisadas apresentou sinais clínicos relevantes de depressão. Nos meninos, o número caiu para 11%. Os pesquisadores detectaram que o número é maior nas meninas devido ao assédio online, ao sono precário e à baixa autoestima. Essas características são acentuadas pelo tempo nas mídias sociais. Foram analisados dados de cerca de 11 mil jovens do Reino Unido. As garotas de 14 anos fazem parte do grupo de usuários mais incisivos nas redes sociais. Aproximadamente 40% delas acessam as plataformas por mais de 3 horas diárias. Entre os garotos, o número é 20% menor. Entre garotas de 14 anos, cerca de 75% sofrem de depressão por baixa autoestima, estão insatisfeitas com sua aparência e dormem 7 horas ou menos por noite. Quando os pesquisadores analisaram os processos que poderiam estar ligados ao uso de mídias sociais e depressão, eles descobriram que 40% das meninas e 25% dos meninos tinham experiência de assédio online ou cyberbullying. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Presidente do IBAMA pede exoneração do cargo. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, Sueli Araújo, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira. Na carta de demissão enviada ao ministro Ricardo Salles, Sueli Araújo citou a indicação do futuro presidente do IBAMA para justificar a saída. Entre aspas, considerando que a indicação do senhor Eduardo Bim já foi amplamente divulgada na imprensa e internamente na instituição ainda em 2018, antes mesmo do início do novo governo, entendo pertinente o meu afastamento do cargo, permitindo assim que a nova gestão assuma a condução dos processos internos desta autarquia. Fecha aspas, escreveu ela. O que chama a atenção é que Sueli Araújo pediu exoneração um dia após polêmica nas redes sociais. O novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionou no Twitter o valor de um contrato de locação de veículos do órgão. Na postagem, ele colocou a foto do contrato do IBAMA, assinado em dezembro de 2018, no valor de R$ 28,7 milhões para aluguel de caminhonetes, e escreveu. Abre aspas, quase R$ 30 milhões em aluguel de carros só para o IBAMA. O presidente Jair Bolsonaro respondeu à publicação de Salles e afirmou que o governo está desmontando rapidamente montanhas de irregularidades e situações anormais. Logo em seguida, o post foi apagado da conta oficial do presidente. Em resposta às insinuações, Sueli Araújo disse, por meio de nota, que as viaturas do IBAMA são objeto de um contrato de locação de âmbito nacional que abrange 393 caminhonetes adaptadas para atividades de fiscalização, combate a incêndios florestais, emergências ambientais, ações de inteligência, vistorias técnicas nos 27 estados brasileiros, e inclui combustível, manutenção e seguro, com substituição a cada dois anos. Além disso, a agora ex-presidente do IBAMA disse que a acusação sem fundamento evidencia completo desconhecimento da magnitude do órgão e das suas funções. E esclareceu que o valor estimado inicialmente para esse contrato era bastante superior ao obtido no fim do processo licitatório, que observou com rigor todas as exigências legais e foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Depois do barraco virtual, o novo ministro do meio ambiente colocou panos quentes e escreveu no Twitter que não levantou suspeitas sobre o contrato e apenas ressaltou o valor elevado. Segundo ele, a quantia milionária também é questionada pelo TCU desde abril e, portanto, não precisava ser assinado há 10 dias da troca de governo. Sueli Araújo era presidente do IBAMA desde junho de 2016, quando assumiu o cargo na gestão do então ministro do meio ambiente, Sarney Filho. Reportagem Cíntia Moreira. Projeto de lei aumenta em cinco vezes a multa para quem desrespeitar pedestre na faixa. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Um projeto de lei da Câmara dos Deputados aumenta em cinco vezes a multa para o condutor que avançar sobre um pedestre ou sobre um veículo não motorizado. Atualmente, a legislação já julga a infração como gravíssima, passível à multa, quem deixar de dar preferência de passagem a um pedestre e a um veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele reservada. Mas agora, o intuito é aumentar a gravidade da infração e aumentar a punição para esse tipo de comportamento. De acordo com o especialista em trânsito David Duarte, é preciso investir em ações de fiscalização e educação. É preciso de um lado a lei, mas é preciso também que os órgãos de trânsito tirem a lei do papel e levem a lei para a rua, apliquem a lei. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e vai ser analisado pelas Comissões de Viação e Transportes e de Constituição, Justiça e Cidadania. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Novela envolvendo Flamengo, Cruzeiro e Arrascaeta. É isso mesmo, Adriano? Está longe do fim e vocês vão contar tudo para a gente agora. É uma longa novela mesmo, Cláudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mars. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Essa novela está arrastada. Ficamos chatos e não tem um final. É isso. É isso mesmo. E é uma mistura de informações. Se o torcedor rubro-nego hoje, se ele for buscar noticiário, buscar essas tags, Flamengo, Cruzeiro e Arrascaeta, vai encontrar um conjunto de informações. Por exemplo, eu estou aqui com o site, gente, aberto aqui, e aqui está dizendo, um site está dizendo que está próximo, outro site está dizendo que está bem distante, e que o outro que não passa de impasse. Você tem uma ideia no nível das informações do que está sendo divulgado em relação à novela Flamengo, Arrascaeta e Cruzeiro. Ontem fez oito anos daquela novela do Ronaldinho Gaúcho. Vai para o Grêmio, vai para o Palmeiras, para o Palmeiras, para o Flamengo, né? É, o Grêmio com aquele negócio, vou botar o caixa de som, não teve? Então, está parecendo a mesma coisa agora. Virou uma novela que todas as possibilidades estão ligadas e pode acontecer. Mas, tipo, também tem que tomar cuidado, né? O torcedor que foi procurar as notícias, não cair em fake news, que rola muito, principalmente nessa época do ano. Sim, outra coisa também, o que a gente sabe de concreto até o momento, que foi a declaração ontem dada pelo dirigente do Cruzeiro, que acionaram o Flamengo junto à CBF e também à FIFA, por estar aliciando o Arrascaeta de forma financeira para que ele possa sair do Cruzeiro e ir para o Flamengo. Não entendo isso, mas tudo bem. Porém, não sabemos se vai surtir algum efeito. Acho muito difícil. Tanto é que o Flamengo quanto a CBF até o momento não foram notificados pela equipe mineira. E é um meio contraditório essa declaração do dirigente do Cruzeiro, porque há uma mesma informação, ele confirmou depois, que há um dirigente do próprio Cruzeiro do Flamengo lá no Uruguai, conversando com o empresário do Arrascaeta, para tentar resolver o impasse. O Cruzeiro quer receber o valor da multa recisória. Porém, o Flamengo alega que a equipe mineira não pagou ainda a compra do Manquedio. Não só o Flamengo, mas também outras equipes do futebol nacional. Ele demorou para pagar o Botafogo na última temporada, daquela contratação do Bruno Silva, que já foi para o Fluminense, para você ter ideia. Então, o Cruzeiro está devendo alguns times do futebol brasileiro. O que acontece? Eu não entendo o Cruzeiro acionar a FIFA e a CBF para o aliciamento do Flamengo. Se o Flamengo tem dinheiro e está oferecendo mais, vem do mercado. Não tem nada de mais nisso. Por que tem que acionar a FIFA e a CBF? O Flamengo fez a parte dele. É verdade. Isso acontece. O Cruzeiro... Eu não vi nenhuma equipe. Por exemplo, o Botafogo, que tentou a todo momento segurar o Bruno Silva. E o Cruzeiro ofereceu um rio de dinheiro para tirar o volante na época. Você citou ele, que foi o Fluminense agora. E contratou. O Botafogo foi à justiça? Não. Você falou, Boreta, que a situação no mercado... O Cruzeiro está precisando financeiramente se reestruturar. Porque ele recebeu aquilo que ele investiu. Tanto é que o Cruzeiro dá uma informação também de que ele exige que o Flamengo, que é o clube que demonstra escandalosamente o interesse de ter o jogador uruguaio, de pagar ainda uma parte que o Cruzeiro está devendo ao defensor do Uruguai, clube pelo qual a Rascaeta saiu para ir para Belo Horizonte. E essa cláusula também parece que está virando um pouco moda no futebol. Porque o Santos, na negociação com o Flamengo para pegar o Bruno Henrique, também falou, não, se você ficar com o Bruno Henrique, a última parte que ele está devendo de salário para o clube, você paga. Então, você vai lá, resolve com o Volkswagen da Alemanha e paga. Porque, já que vai ficar com você, está transferindo a responsabilidade que é a sua em contrato. Pois é. E agora, saindo dessa esfera toda em relação dos clubes, você acredita, Miro, que vale a pena investir tanto assim no Arrascaeta? Porque, apesar de ele ter vindo de uma boa temporada, não é uma garantia que ele vai repetir esse mesmo desempenho nessa temporada que vem pela frente, principalmente com o clube que é o Flamengo. Então, tenho minhas dúvidas por quê. Ele tem 24 anos, é relativamente novo, e o Flamengo até conseguiria vender para um preço maior, se ele for bem no futuro, né? Para a Europa, assim, provavelmente até para o futebol americano, chinês. Mas o que acontece? O Arrascaeta já está há 4 anos no Cruzeiro. Ele chegou logo na sequência, que o Cruzeiro tinha sido bicampeão brasileiro e tinha perdido Everton Ribeiro e Ricardo Goulart para o futebol chinês. O que acontece? Botaram ele como principal jogador, não deu certo. O time foi péssimo em 2015. Em 2016, ele começou a jogar bem, quando o Mano Menezes chegou e ajeitou a casinha ali para ele ganhar a Copa do Brasil. Ano passado, ele foi o cara que fez o outro título, em 2017, da Copa do Brasil. Mas, se você parar para pensar, o primeiro ano dele foi ruim no Cruzeiro. E, se ele fica para o Flamengo com esse dinheirão todo, vai botar uma responsabilidade nele, e eu não sei se ele vai dar conta do resultado por isso. Porque vai ter pressão de todos os lados. Aliás, também, no Cruzeiro, lembrando que tem o Thiago Neves, que pode se destacar, pode ajudar muito a equipe do Mano Menezes. Foi um jogador de extrema importância também. Podemos dizer o Sassar, por fazer os gols, o Barcos também. Então, o Arrascaeta tinha com quem dividir a responsabilidade. Acredito que ele encontre a mesma situação no Flamengo, se com aqueles que estão ali ainda, o Everton Ribeiro, o Vitinho, o Henrique Dourado... Do meio para frente, o Flamengo está até bem. Mas, eu acho que o Flamengo tem que ajeitar mesmo é a parte defensiva. Porque, laterais, precisa de laterais, pelo menos de reservas, porque não tem uma concorrência muito clara aí na lateral. E é defesa, porque perdeu um zagueiro até agora, mas depois, só rodei o Caio até agora. E o incrível, que eu estava até conversando isso com o Matheus, nos bastidores, é que a gente questiona que com esse rio todo que o Flamengo tem para investir, não vale mais a pena contratar um especialista para que ele possa analisar o mercado nacional e o time conseguir uma contratação impotencial e, ao mesmo tempo, com baixo custo? É que o Flamengo, se tem o dinheiro, aí com esse problema todo, ele está com aquele receio de investir muito alto e não ter retorno, porque talvez tem esse risco, né? A torcida, pelo menos nesse momento, considera isso com o Vitinho, que gastou 40 milhões e até agora não acha que teve um retorno e um mínimo, né? Que a gente esperava, né? É, um mínimo de retorno até agora. E vai torcer para ele melhorar nessa temporada que vai começar em 2019. Então, fica com essa responsabilidade, também. Querendo ou não, como você tem muito dinheiro, também tem que analisar para contratar corretamente para não pegar qualquer um, né? É, porque o desempenho dele na temporada anterior, como eu disse aqui, pode não se repetir e fica frustrado mais uma vez. Lembrando que ele jogou a Copa do Mundo, não teve descanso. Exato. Então é isso, gente. Vamos aguardar os defeitos dessa novela e a gente chega aqui amanhã, esperamos com outras atualizações. Fora, já sou, Amiro? Correto. Com esses destaques, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Carnê do IPTU no Rio começa a ser encaminhado. Justiça determina a implantação de ponto eletrônico nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal suspende o bloqueio nas contas de Minas Gerais. Conselho Nacional de Justiça proíbe a participação de juízes em conselhos fora do judiciário. Líder norte-coreano, Kim Jong-un, faz visita surpresa à China. E o primeiro-ministro francês quer proibir manifestações não autorizadas. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. E Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos. Com Eduardo Araújo. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.